Essa proposta, ela limita as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em que situações ela, de fato, seria eficaz? Como é que essa proposta, de certa forma, cria essa trava em decisões principalmente monocráticas dos integrantes da Suprema Corte? Você consegue explicar um pouco para a gente, dar algum exemplo, para a gente ter uma visualização sobre a importância dessa PEC? Wilson Lima, essa PEC é uma PEC muito importante, é um tema discutido no Congresso Nacional há muitos anos. Ao contrário do que parece, o que alguns podem imaginar, que isso é uma revanche ou é um enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal, esse debate no Congresso Nacional tramita há muitos anos. A PEC, por sua vez, é de 2021 e traz um contorno de limitação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquelas decisões que, por apenas um dos seus ministros, suspendem a eficácia de uma determinada lei, por entender o ministro relator que afrontaria o texto constitucional. Todavia, a PEC, de alguma forma, ela não impede completamente essas decisões. O que ela faz, ela traz uma compulsoriedade. Quando concedida a essas decisões, o seu julgamento, por exemplo, em seis meses. E o ideal, que ela sempre seja levada ao plenário. No caso do recesso, que nós temos no final do ano, daí sim será autorizado a possibilidade de decisões monocráticas, quando essas forem urgentes, por parte da presidência e da vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, deverão ser levadas ao plenário para a ratificação do corpo colegiado em até 30 dias após o retorno do recesso. De algum modo, é uma forma que o Congresso Nacional está se utilizando para trazer maior legitimidade às decisões do Supremo Tribunal Federal e não ter a sua vontade, a vontade do Parlamento Brasileiro, que é tão importante quanto a do Supremo Tribunal Federal, mitigada ou restringida por uma decisão de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece que esse é um enfrentamento, como eu já disse, que não é de hoje, é um enfrentamento que faz parte do processo democrático e que, logicamente, traz um desconforto. A palavra clássica de mais de 200 anos do professor Conrad Reza, ele dizia, ele afirma que a vontade, a força normativa do texto constitucional, ou seja, aquilo que é cogente, que obriga as pessoas no texto constitucional, em regra, se constrói no enfrentamento dos fatores reais de poder, que são eles os poderes da República, a imprensa, a sociedade civil, que, através dos seus movimentos de pressão, vão conformando a democracia constitucional. E, nesse momento, me parece que esta é uma conformação que vem apresentada pelo Senado Federal. Vamos ver como será a resposta agora da Câmara dos Deputados. Acho que também tem maioria para passar na Câmara dos Deputados dessa PEC. E ela não me parece que afronte plenamente as competências, as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Ela apenas conforma um pouco mais parte do direito processual brasileiro, nesse caso, do processo constitucional, que é o processo em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e erguições de descumprimento de preceito fundamental que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. É, doutor, porque me parece muito que, inclusive, parte das reações lá no Supremo advém da seguinte situação. Essa PEC, ela tira um pouco esse poder concentrado do STF, principalmente quando há tentativa, quando há um movimento de interferência direta em ações do poder legislativo. Porque é disso que essa PEC trata, não é? Quer dizer, quando você tem uma decisão de magistrado que ela pode suspender um ato de presidente de outra casa, me parece que essa PEC, ela tenta justamente criar essa trava para evitar que um pudesse sobreponha o outro, né? É uma impressão minha. Bom, Wilson, eu acho que, de alguma forma, é uma impressão da maior parte das pessoas, você tem que esquecer a sua também, essa trava quanto à competência do Supremo. Não é isso. É a trava quanto à competência monocrática de um ministro apenas do Supremo. Entendi. Esta é a trava que o Senado Federal apresenta ontem com essa votação de 52 votos. Ou seja, não poderá mais o ministro monocraticamente conceder essas decisões. O que ele terá que fazer é ele entender no adequado, necessário, indispensável, vai pedir de imediato para o presidente que ele coloque na próxima sessão. Entra lá na sexta-feira, na segunda-feira, que ele coloque, então, na sessão de quarta-feira já, ou na quinta-feira do Supremo Tribunal Federal, para que o corpo colegiado possa analisar cautelarmente. Então, não impede as decisões monocráticas no controle concentrado. Melhor, não impede as decisões cautelares no controle concentrado. Ela impede a decisão monocrática de um ministro apenas, e que me parece que é uma escolha política. As pessoas podem gostar ou não gostar deste modelo. Agora, não há possibilidade de alguém afirmar que seja inconstitucional a PEC, por exemplo. Não é uma interferência, ela não é inconstitucional, ela é um momento de conformação entre os poderes. É, e falando em inconstitucionalidade, a Célia Tati aqui está, inclusive, falando com a gente, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, porque temos ainda o Rodrigo Oliveira, que essa PEC vai acabar indo para o STF para decidir a constitucionalidade. Quer dizer, aí também, se algum partido ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse texto, vai se criar também um, como diria o Galvão Bueno, vai se criar um clima terrível, porque pode ser... Vai se criando um clima terrível mesmo. E aí, vamos ver, os ministros estão aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Debate... Lá vem ele. Sério. Feito, Mandela, esses dias, eu escutei de alguém que nesse contexto da reforma, ministro Fux... Está no Brasil, ele. ...se dizia que talvez se pudesse inserir, vejam os senhores, a que ponto nós chegamos. Aí, a que ponto. Um critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Justo. Qual seria? Justo. ter 55 anos. Justo. Conchitava seriamente disso, porque com isso eliminariam pelo menos dois dos três candidatos que estavam colocados. Justo. Veja o tamanho do casuísmo. E viabilizariam outros candidatos. É preciso ter seriedade. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional, porque senão a gente acaba como aquele reformador da natureza, a figura do Monteiro Lobato, que descobre que não poderia colocar as abóboras na chabu de cabeiras. É preciso que nós tenhamos essa noção, que nós calcemos a sandália da humildade. Por isso eu digo e repito. Sandália da humildade? Com devido respeito, chega a ser curioso que sai irônico que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas engendradas no seio do Poder Legislativo sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada que poderia ter tido a participação da Corte e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. O trabalho desenvolvido por este tribunal não só foi fundamental para o enfrentamento da pandemia, como foi e continua sendo de importância singular para o enfrentamento do autoritarismo, motivos pelos quais certamente desagradou muitos atores que sobrevivem em meio ao caos. Nesse sentido, causa perplexidade que o texto aprovado pelo Senado tenha sido cirúrgico ao proibir decisões monocráticas no curso de ações que questionem políticas públicas, como casos que ocorreram, facilitação de acesso a armas de fogo pela população ou desmonte de políticas ambientais. Foram as liminagens que foram concebidas naquele momento, mas não tenha previsto idêntica vedação para ações constitucionais que são usualmente manejadas no interesse de agentes políticos investigados em procedimentos criminais. Ainda bem que não se lembraram de impedir concessão de liminar em habeas corpus. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou em inquéritos originários, mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem se articularam para restringir as competências da corte constitucional. É necessário ter em perspectiva que caso a proposta que limita as decisões monocráticas já estivessem em vigor, o tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo anterior, da abertura indiscriminada do comércio durante o auge da pandemia e de estímulo a tratamento ineficazes de combate ao vírus, cujo emblema é a famosa cloroquina. Não é necessário muito esforço argumentativo para demonstrar os danos que teriam sido impostos à sociedade caso a corte estivesse limitada num passado recente pelas amarras burocráticas. Mas não era só você juntar todo mundo em colegiado e ter barrado? Não dá para pegar voo de Portugal assim do nada para ir para uma sessão? Como é que está o voo de Portugal, pessoal? Está embaçado? Consegui passagem em cima da hora? Alguém está sabendo aí? Passagem para Lisboa. Passagem para Lisboa. Vão ver? Se a gente acha um agora? Agora. Agora. Dia 23. Está para amanhã. Beleza? Sem volta. Só ida. Só ida. Para amanhã. Está de boa. Azul. 9 horas e 40. Alô, Gilmar. Tem uma sessão amanhã. Ele tem que pegar hoje. E hoje agora? Preciso pegar hoje agora. Dá? Dá para pegar hoje agora? Vamos ver. Dá. Dá para pegar. Preço indisponível. Não dá, não. F. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Está duro. Está duro, está duro. É. É. Aí fica difícil mesmo, né, ministro? Fica complicado, né, ministro? Desta PEC. Por fim, senhor presidente, é preciso deixar clara a nação brasileira. Tá. Este Supremo Tribunal Federal não se curvou a ditadura militar nas quase três décadas de escuridão que mancham a história nacional. Como não? Ô, louco. Este tribunal, num passado recentíssimo, ainda presente entre nós, por força da memória, dos mais de 700 mil mortos na pandemia da Covid, Os caras declararam vacância com o presidente do país. Como é que a corte, com a corte olhando, com o Supremo Tribunal Federal olhando. Como é que não se curvou? A Rio Grande do Sul é Brasil ainda, né, gente? Até onde sabe, estava lá o presidente, né? Não sucumbiu ao populismo iliberal responsável pelo trágico 8 de janeiro. O dia da infâmia, conforme a sempre lúcida visão da ministra Rosa Verde. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário. Venha de onde ele vier. Caralho, o munícipe de Portugal tá pá, hein? O munícipe de Portugal tá revoltado. Alô, Rui. Seu vizinho tá pá. Seu vizinho está revoltado. Vamos ver quem mais. Vamos ver o Barroso? Barroso? Não, quero ver o Barroso. Quero você, não. Cadê o Barroso? Cadê o Barroso? Aqui, Barroso. Vai, Barroso. Gostaria de fazer uma declaração no nome do tribunal e depois, na sequência, também passar a palavra ao nosso decano, que é meu pedido também para o pronunciamento. Beleza. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda a Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. A Constituição brasileira faz isso, mas também faz algumas coisas a mais. Ela cuida por igual do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, da intervenção do Estado no domínio econômico, dos meios de comunicação social, da proteção da família, da criança, do adolescente, do idoso, em meio a muitas outras matérias. Essa é uma singularidade da Constituição brasileira, cuidar de muitos temas além da organização do Estado, repartição de competências e definição de direitos. Nesse cenário de constitucionalização abrangente, chegam ao Supremo Tribunal Federal boa parte das grandes questões nacionais, as questões relevantes nacionais, inclusive aquelas mais divisivas da sociedade, de pesquisas por células-tronco embrionárias a ensino religioso em escolas públicas, da importação de pneus à autonomia do Banco Central, e também questões que envolvem produtores rurais, ambientalistas, comunidades indígenas, como intuitivo. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes, e que atuam com coragem moral, não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações. Porque assim é, não há institucionalidade que resista. Cadê os bolsonaristas pra gritar agora pra ele? Perdeu o playboy. Tinha que ter os bolsonaristas. Não tinha que ter os birulei pra ele ir lá e falar. Perdeu o playboy. É duro, né? É duro, velho. Se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da corte, não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O Senado Federal e seus integrantes merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal. E, naturalmente, merecem respeito às deliberações daquela casa legislativa. Porém, a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Não sei vocês, mas esse discurso do Barroso só reforça que o STF está sem coleira. Total, mano. Total, velho. Mano, e tipo assim... Pô, eu estou achando... Tempestade num copo d'água, tá ligado, mano? Pelo que eu entendi, mano, é só... Monocrático especificamente para tal rolê não pode. Chama o colegiado e resolve. Mano, eu achei que está rolando um tempestade do copo d'água, é assim, mano. Todo respeito, foi o Senado Federal, né, mano? Pô, se fosse o Congresso, o Congresso é mó varz, né, mano? O Congresso é um desmoralizado total, assim, né? Mas, mano, é o Senado, né, velho? É o Senado, mano. E, mano, os caras... Os caras estão... Estão afrontando o Senado na caruda, assim, também, né, velho? Não é, velho. Num país que tem demandas importantes e urgentes. Que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia... É, esse bagulho de ficar, mano... Ah, mano, o Senado tem que ficar pagando pedágio pro STF, o bagulho, mano... Puta. Nada a ver, né, mano? Esse bagulho que ele falou agora aí, né? Ah, não, mano. Já tinha que ter pedido, conversado, não sei o quê. É, mano... Se eu fosse o Senado, tá ligado? Eu ia falar, mano... Tem que ficar pagando pedágio pro Senão, mano. Ficar pagando sapo pro Senão. Pô, é essa, caralho. Ficar pagando sapo pro Senão, tá? E a lei só cumpre. Tá achando ruim, vai chorar na cama, caralho. Lugar quente. Salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática. Bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Nos últimos 35 anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática. Tá metendo louco. Crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e dois impeachment. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte, esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há porquê alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar. Nada funcionando bem não, Barroso. Nada, mano. Todas as histórias que você falou aí, o STF foi conivente com tudo, mano. Golpe de 64. Aconteceu na cara do STF. Na cara do STF aconteceu. Mano, 2014, o cara empicharam a Dilma. O STF, na caruda, inventaram ainda aquele bagulho de desvinculação da inegibilidade de oito anos versus o impeachment. Na caruda do STF também. Ah, mano. Pandemia também. Pô, os caras aralhou demais aí na pandemia também. Não fez o que precisa fazer. E aí o que interessa também, mano. Trabalhadorzinho. Tá avançando direto aí. Tá avançando direto em cima do rolê do trabalhador. Para, mano. Tá metendo louco. Metendo louco de STF. Coitado agora. Tadinho do STF. Tadinho. Tadinho do STF luso-brasileiro. Vocês estão ligados que o STF luso-brasileiro, né? Todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático... Cara de pau demais. Os caras estavam lá. Não, e tem o estrume também, né? O estrume. Aquilo ali é um tapa na cara do cidadão brasileiro, né? Os caras lá em Nova York em encontro com empresário. Encontro entre os ministros da Suprema Corte e empresários em Nova York pela empresa do Dória. Os caras estavam lá, velho. Os caras estavam lá. No meio do arrolê da pandemia. Tá. Tá. Ô, na moral. Na moral, Barros. Pra grupo não, velho. Mete o louco não, mano. A decisão das instituições começou por mudanças nas Supremas Corte. Os antecedentes não são bons. Tá metendo o louco, Barros. Tá metendo o louco, mano. Mágoa Suprema. Ai, meu Deus. Aqui mais. Tem mais aqui? Os caras pediram a cabeça do Jacques Wagner? Pacheco. Olha o Pacheco. O Pacheco falou. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem dentro da nossa atribuição constitucional de legislar. Legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo nas duas casas do Poder Legislativo Câmara dos Deputados e Senado Federal após passar por comissões por amplo debate ouvindo sua sociedade abordagem de plenário e aprovação de plenário sancionada por um presidente da República que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Mano, eu estou achando razoável, mano. A Sarah falou aí pode ter questões técnicas e tal, mas mano eu acho que o STF tinha que vir então e falar, mano as questões técnicas e tal, né. Mas, mano, na moral pensamento de leigo coisa e tal eu achei a lei razoável, mano. Achei a lei super razoável, velho. Super razoável. Está de boa. Não estou entendendo o PT, mano. Não estou entendendo o PT. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive que na Constituição se tem como princípio desde 1934 que é a reserva de plenário e eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar... Mano, e assim, razoável no total porque até as leis essa lei que eles estavam falando com o STAL foi decidida foi decidida em colegial nas duas casas legislativo em colegial. Decidiu a lei o executivo não em colegial porque executivo é único, né? Mas, mano, também aprovou a lei. Mano, o STF, mano, tem que ser em colegial também pra... Mano, me parece super razoável, ué. trar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível que não constitui nenhum tipo de enfrentamento nenhum tipo de retaliação e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui, de novo, dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Mais uma vez, quero aqui provocar tudo para a leitura e a compreensão desse instituto antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história. Pacheco está show, hein? Pacheco está sem massagem, hein? Estou tancando esse Pacheco aí, viu, mano? ...de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém, em nenhuma instituição, tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil. Porque aqui, desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu, como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal... Pacheco chegou chegando, hein? Nossa, Pacheco está dando no meme, mano. Ah, então vocês são defensores da democracia, STF. Nós aqui do Senado é tudo otário, então. Chegou chegando, hein? Vou até printar você aqui, viu, Pacheco? Eu vou fazer uma capinha com vocês aqui, ó. Nossa, chegou taxando, mas taxando de verdade mesmo, viu? Poucas ideias, mano. Poucas ideias. Poucas ideias. A democracia do nosso país repelir em todos os momentos as argüições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse... Vou printar com o dedinho apontado assim, ó. Se é safado, tipo assim, se é safado, sai fora. Aqui o dedinho. Inclusive... Aqui, ó, o dedinho é mais afrontoso para a Thambe, né? Vai. ...a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional que é formada por representantes do povo brasileiro não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros que privilegia a colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu vou curtir esse vídeo aqui, mano. Eu vou curtir esse vídeo, velho. Eu vou bater palmas, mano. Tanquei demais o Pacheco aí, viu, mano? Tanquei ele de todo jeito, velho. Supremo não é palco para a arena política. Permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, que são levados a ele para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes... Agrediram ele lá? Acharam ele? É responsabilidade constitucional. Porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam desse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Bateu, hein? Bateu e bateu, hein? Bateu e bateu, hein? Nossa Senhora, velho. Vamos ver o Moraes. O que o Moraes falou? Como é que é que os caras postaram lá, os bolsominion postaram no comentário? Egghead. Vai, Egghead. Fala aí, Egghead. Começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de V. Exª. Fala aí, Denise, foi aqui. E do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e mais do que isso, são falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por V. Exª, quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. Para de chorar, Moraes. Para de chorar. Está chorando também, mano. Chorão. Para de chorar. Perdeu, Playboy. E principalmente, a independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, V. Exª recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas eliminadas depois referendadas imediatamente é pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte sob a presidência de V. Exª demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes. que viagem é essa aí? E o Jax Wagner? Vamos ver a resposta do Jax Wagner, senador e líder do governo no Senado. Ele escreveu o seguinte... Jax Wagner meteu o louco, meteu o biruleiro do nada. Esse que meu voto na PEC que restringe decisões monocráticas do STF foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, reafirmei a posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o Executivo. Reforço aqui meu compromisso com a harmonia entre os poderes da República e meu total respeito ao Judiciário e ao Supremo, fiador da democracia brasileira e guardião da Constituição. Tales Faria, qual foi a reação? Teve reação forte para cima do senador Jax Wagner? É, esse post dele não convenceu os ministros do Supremo e, aliás, não convenceu praticamente ninguém. Todo mundo que você conversa no Congresso, o que eles dizem é o seguinte, o Jax Wagner é muito ligado ao presidente, muito ligado. Ele dificilmente tomaria uma atitude dessas sem conversar com o presidente. Eu conversei também com o Randolph Rodrigues, o Randolph diz, olha, ele jura que ele não conversou, que ele não avisou ao Randolph que iria votar contra. Olha, sinceramente, eu duvido, duvido, porque acho que seria uma loucura o líder do governo votar sem conversar com as pessoas. Então, fico sem saber como é que pode ter chegado a esse ponto. A única, a hipótese mais provável é um pouco que estão os ministros do Supremo conversando, que é o seguinte, o Jax quis abrir uma porta de negociação, de conversa, com, especialmente, o Rodrigo Pacheco e o setor do Centrão que está ali próximo da oposição. Então, quis manter essa, abrir essa porta de diálogo, menos a oposição bolsonarista, que essa daí não adianta dialogar que não vai avançar, mas mais o Centrão que está se bandeando para o lado, para se juntar com os bolsonaristas para eleger o Davi Alcolumbre. Então, isso seria uma tentativa do Jax Wagner e do governo de estabelecer um certo canal, um melhor canal com o Rodrigo Pacheco que estava um pouco rebelde. Tanto que o presidente Lula esteve com o Rodrigo Pacheco essa semana e saiu dali, o Rodrigo Pacheco saiu dali falando em renegociação da dívida de Minas, etc. O Rodrigo Pacheco está muito voltado para a eleição em Minas Gerais. Então, a avaliação generalizada tanto no Supremo como entre os políticos no Congresso é de que o Jax com uma permissão ali por baixo do pano do governo estaria querendo estabelecer um canal melhor de contato com o Centrão e especialmente com o Rodrigo Pacheco. Porque fora isso não há explicação. É o que me disse um dos ministros na matéria que eu escrevi, um dos ministros do Supremo disse não faz sentido não faz sentido o líder do governo votar contra o governo, senão ele tem que sair. Acho que a pressão em torno do Jacques Wagner vai ser grande, vai ser grande. Acho também difícil que o Lula o afaste ou se afastá-lo. Vai, ele acaba voltando. O Jacques Wagner já foi ministro da Casa Civil, já foi várias coisas no governo. Então, eu acho que é difícil que ele fique de fora do governo Lula, primeiro e segundo do governo Lula. Então, eu acho difícil que ele fique de fora do governo. Oi, Cocho. Diego, continua vazando só do estúdio aí, viu? É, não. Será? Então, é... É, não tem muito fazer não, mano. Tem que chorar na cama fazer o quê? Mas ele vai ter votado, ele meteu o louco, né, velho? O que é isso aqui? A Sara mandou, vamos ver. A declaração do ministro Mendes e outros dois ministros do Supremo Tribunal Federal estão raivosos, estão com raiva, estão bravos, porque nós, senadores, aprovamos ontem uma PEC que coloca freios nas decisões monocráticas do Supremo. Aquelas decisões tomadas por um só juiz no colegiado de onze que vale por anos, anos e anos, que não vai imediatamente para o colegiado. E nós estamos colocando regras nisso. O que significa que eles estão com raiva porque nós, legisladores, resolvemos legislar. Nós somos legisladores, estamos cumprindo com a nossa obrigação que é de fazer leis. Ao juiz do Supremo compete interpretar, julgar constitucionalmente, ou seja, baseado na Constituição Federal de 1988 e não na Constituição que está na cabeça dele, que eles gostariam de ter feito. Mas sabe por que não fizeram? Porque decidiram pela carreira jurídica, chegaram a ministro, não podem legislar. Eu decidi pela carreira legislativa, cheguei ao Senado, posso legislar. Estamos cumprindo a nossa obrigação. mas o meu receio é de que essa reação braba, essa reação destemperada, acaba colocando em risco a nossa democracia. Porque quando os poderes não se respeitam, quando o poder usurpa o direito, a prova ativa do outro, a democracia corre perigo. E a nossa democracia é muito jovem. Eu tenho medo que ela não saiba lidar com esse tipo de desarranjo. Pô, está aí, mano. Toda uma treta, velho. Vamos seguir aqui, seguindo mano, vamos continuar aqui seguindo, né, velho. Seguindo aí os traços dessas tretas. Mas, mano, o que vocês acharam aí, velho? Quem está correto nisso aí? Eu estou achando que o STF está dando piti, mano. Pô, tempestade. Clássica tempestade no copo d'água, viu, mano. Na moral a mais. E assim, na meteção de louco, né? Na meteção de louco e indo para cima do Senado e tal. E o Pacheco, mano, cavou ali, né? Tipo assim, traçou uma linha no chão, né, velho? Ô, não vem meter o louco aqui, não. Não vem meter o louco aqui, não. Né? E já era, mano. Vocês acham que vão fazer alguma coisa? O STF? Vai nada, né? Vai chorar na cama, né? Que é lugar quente. Tem muito o que fazer também, não, né, velho? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai contra? Será que vai ter peito? O STF de mano? Não. Os caras são vaidosos, né? O STF é vaidoso, né? A galera lá é vaidosa. Será que eles vão ter peito de mano? Barrar? Mas isso aqui é inconstitucional. Sai fora, Senado. Será que o STF vai ter isso aí? Vai ter esse peito? Eu acho que não. Acho que não. Esse senador bem fraco na CPI das ONGs ainda foi a favor da autonomia central, do Banco Central horrível. Concordo, a lei me parece bastante razoável, mas a reação do STF foi bastante exagerada, total. E assim, comprova o... Comprova que tá a mais, né? Tipo assim, acusou o golpe, né, mano? Realmente eu tô a mais. Parece que eu tô a mais mesmo. Sei não, parece que tá a mais. Não, parece que eu tô 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 a mais.